As flores têm, alegria têm, sentem saudade como nós também. Mas não podem dizer o que sentem, assim como nós que vivemos falando na dor. A nossa vida é igual, a vida de uma flor, as flores também vivem de amor. Algumas flores são tristes, outras até que têm sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Também padecem, mas não guardam rancor. As flores murchas parecem um coração sem amor, as flores também vivem de amor. Algumas flores são tristes, outras até que têm sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Também padecem, mas não guardam rancor. As flores murchas parecem um coração sem amor, as flores também vivem de amor. As flores também vivem de amor. Não guardam rancor. Tchau, tchau.